Senhor Presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem e não assistem, boa tarde. Meu agradecimento a Deus por estar mais uma vez aqui nessa tribuna. Vereador Marcos, vereadora Thelma Gobbi e vereadora Chiara Ranieri. Eu acho que os assuntos abordados aqui nessa tarde é de suma importância. Eu gostaria que essa casa prestasse atenção nessas imagens que nós realizamos hoje pela manhã em conjunto com a TV Câmara. Esses testemunhos de hoje. A gente chegou lá em volta das quatro e meia da tarde, ela com dor já, e a gente esperou até umas cinco e meia o atendimento. Aí falou que ela teria que ser internada, que já estava perto da hora de ter a criança. Aí eu fui até em casa, porque o médico falou que entre umas dez, dez e meia, já nascia. E aí eu fui, fui em casa, preparei tudo, peguei a bolsa, as coisas do nenê. E nisso ela ficou internada das cinco e meia. Aí eu cheguei lá, era nove horas da noite, pra esperar, ela não tinha nem jantado, nada. E aí ela pegou e depois conseguiu comer umas bolachinhas. E começou a dor, a dor forte, né? Aí ficou até, com dor até nove horas do outro dia, passando dor sem comer. E a médica foi lá e falou pra ela que se a criança fizesse fezes, o nenê poderia morrer. E foi o que aconteceu. Fez fezes dentro da barriga dela. E o meu filho, os batimentos, começou a cair. Aí a gente foi, procurou a médica, eu entrei em desespero, porque minha esposa começou a desmaiar sem força. Ela chegou a desmaiar três vezes, não conseguia respirar, procurava respiração. E a médica falava que tudo aquilo era normal. E aí eu peguei, fui, desci lá embaixo, fiz uma reclamação. Falei com a minha família que estava lá. Inclusive, eles entraram todos em desespero, nunca tinha passado por aquilo. E aí, naquilo que foi acontecendo, eu chamei a médica, já nervoso com a situação. E ela pegou e falou que tudo aquilo era normal. Aí eu falei pra ela, porque a médica do turno de noite, falou que se o nenê fizesse as fezes, teria que fazer uma cesárea urgente. Aí eu falei pra outra médica, ela falou que não existe, que é normal. Aí ela foi, estourou a bolsa pra estimular. Nisso já era 11h30 da manhã do outro dia, já. Aí estourou a bolsa, aí começou a sair tudo que o nenê tinha feito na barriga dela. Aí deu meio dia, ela desmaiou de novo e não queria voltar. Eles não levavam ela pra fazer cesárea. Aí foi onde forçou três mulheres apertando a barriga dela. Ela uma subiu em cima pra forçar, saiu a cabecinha do nenê e naquilo ali ficou entalada a cabecinha do nenê. E minha esposa, sem força nenhuma, sem força nenhuma. Aí a médica apertou, a enfermeira apertou a barriga dela, subiu em cima dela, inclusive. Aí saiu o nenê. No que saiu o nenê, o nenê saiu desacordado, já roxo, roxinho. Aí me tiraram da sala, levaram o nenê pra outro lugar. Depois de 15 minutos, o nenê ainda não estava lá. Eu fui perguntar. Eu perguntei pra médica, doutor, o nenê tá bem e tal. Minha esposa já tava se recuperando. Ela não sabia me dar informação. Ela falou que não sabia se o meu filho estava bem, que não sabia me dar essa informação. Depois de 20 minutos, graças a Deus, eu pude ver o meu filho, só que eu invadi a sala lá pra ver se tava tudo bem. Que eu não aguentei, não tinha informação, não sabia de nada que tava acontecendo. Mas graças a Deus ele já tava bem e isso já faz um ano e um mês atrás. Até o final eles queriam induzir ao parto normal. Eles induziram, na verdade, ao parto normal. É muito triste a gente saber que esse momento é um momento de alegria pra nós que somos pais. E chega lá hoje, a gente que tem planos de ter mais filhos, hoje tem que ter uma condição financeira muito melhor. Porque eu nunca mais quero passar por aquilo na maternidade, eu nunca mais quero entrar. E é uma coisa que virou um pesadelo. E, infelizmente, essa mãe que faleceu não teve a mesma sorte que a gente teve. Graças a Deus, minha esposa hoje tá bem, meu filho tá bem. Mas, infelizmente, é o que tem acontecido. É isso. Em Bauru, uma mulher morreu três minutos depois de dar à luz na maternidade Santa Isabel. A família alega que os médicos poderiam ter feito a cesárea antes, mas insistiram no parto normal, mesmo sabendo que se tratava de uma gravidez de risco. Silvânia deu à luz a uma menina. Mãe e filha só tiveram esse contato. A imagem, registrada numa foto, mostra a única vez em que as duas ficaram juntas. O encontro durou breves três minutos. Ela sentiu muita dor, sabe? Sabe, desde a hora que começou a pôr esse remédio nela, assim, cara, começou a dilatar. Quando colocou o terceiro remédio, sabe? Ela sentiu muita, mas muita dor, sabe? Aí tentaram até o fim, entendeu? Até o fim normal tentaram. Minha mulher ainda gemia de dor. A gente ficou desesperado. E eles, não, tá tudo bem, tá tranquilo, você tem que fazer força, tem que fazer força. E minha mulher fez força quando colocou esse terceiro comprimido que dilatou mesmo. Só que dilatou oito dedos. E aí ela forçava e aí voltava a dilatação. Me chamou numa sala, né? Colocou numa sala lá. Aí veio três médicos, né? Um na esquerda, um na direita e um no meio. O do meio já veio meio que chorando. Eu já me desesperei, né, meu? Falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí... Aí ele chegou e falou que estava tudo bem com a nenê. E falou que teve uma complicação no parto da minha mulher. Esta mãe faleceu. E esta casa não pode se furtar de várias denúncias que vêm colocadas em relação à maternidade Santa Isabel aqui da cidade de Bauru. Já não é de hoje. É preciso que façamos alguma coisa. São bauruenses, vereador Francisco Carlos de Góes, que têm sofrido. São mães que se dedicam. Esta senhora que faleceu, a unidade sabia que era de risco, porque tinha pressão alta. Havia um prontuário pré-natal que foi realizado. Quando essa mãe, vereador Marcos, chegou até a maternidade, tinha-se esse conhecimento. Que ela jamais poderia passar por um procedimento de parto normal. É preciso que essa casa, todos os vereadores, em especial a comissão de saúde dessa casa, oficializar também a comissão de saúde da Assembleia Legislativa, que é do democrata hoje como presidente, o Cezinha de Madureira, para que, de forma emergencial, essa casa tome uma providência quanto comissão, a Assembleia Legislativa ser provocada também para esse assunto, porque é preciso ouvir servidores, é preciso ouvir médicos, e é preciso ouvir a população. Nós não estamos fazendo aqui um pré-julgamento. Mas o que tem acontecido, não pode ser. É preciso que os deputados dessa cidade se movimentem, é preciso que uma comissão seja tirada dessa casa, faça uma visita na maternidade. Temos profissionais, a vereadora Thelma Gobi pode dar suporte, a vereadora Chiara que tem o conhecimento, os demais vereadores que estão aqui sensibilizados com isso. Porque nós não podemos que uma senhora que sonha nove meses, uma mãe que sonha, que se dedica, que às vezes tem dificuldade até de se montar o seu enxoval. Quando o momento de alegria entra dentro de uma maternidade, ou às vezes deixa um filho, outra vez a própria mãe se vá. Nós não podemos. Nós não podemos. E o que chega, vereador Marcos, para nós aqui, é que isso é cotidiano. O que a vereadora Thelma Gobi colocou nessa tribuna aqui é sério. Que se espera, que se vai forçando, vai se forçando um parto normal, que não vai acontecer. Quantas pessoas que estão no anonimato, hoje, que não têm acesso à mídia, não têm acesso ao Facebook, não têm acesso a um vereador, não têm acesso a um órgão que possa denunciar, que passou pela mesma condição. Então, esta casa tem que acompanhar. Meu racoparte, vereador. Excelência, só para falar o que o senhor exibiu nessas imagens, dá a impressão que isso está acontecendo em uma cidadezinha do interior, lá do Nordeste, aquelas bem pobrinhas, sabe? Mas não, nós estamos em uma cidade de 400 mil habitantes, e é uma vergonha o que está acontecendo com a nossa cidade, e vou além. Isso já está virando caso de polícia. Caso de polícia. Muito bem que saia uma comissão aqui dessa casa para investigar o que está acontecendo na nossa cidade. Na minha opinião, isso já está se tornando um caso de polícia. É preciso que o governo do Estado dê resposta para essa casa. Para finalizar, senhor presidente, neste momento aqui agora, neste momento, a questão das vagas no nosso município. Vaga de internação. Neste momento agora, tem uma idosa de 85 anos, lá no UPA do Meridota, há 13 dias esperando um leito. Neste momento, há uma mulher de 49 anos de idade, há 11 dias, na UPA do Ipiranga, esperando um leito. E mais dois pacientes, esperando há mais de 10 dias, e uma senhora de 71 anos, há 9 dias esperando um leito. Nós não podemos aceitar. A gente vem na audiência pública da saúde, o governo do Estado faz um discurso, o vereador Natalino, que está tudo bonito, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Nós precisamos de leito. Nós precisamos que a direção da maternidade de São Isabel, dê resposta para a sociedade de Bauru, porque nós não podemos aceitar esse tipo de condição que tem vivendo essas pessoas. E vamos mais além. Precisamos saber se esse atendimento destas mulheres no pré-natal, se foi acompanhamento, se existe registro, se esse registro chegou até a maternidade ou não, que ela era hipertensa, e que precisava ser emergencialmente, ser realizada uma cesárea ou não. Então é preciso acompanhar, é preciso averiguar, é do Estado, mas é o papel dessa casa, sim, de apurar essa condição e essa situação. Muito obrigado, senhor presidente.